Viu a Andressa hoje? Não, não vejo a Andressa todo dia Eu só vejo a Andressa quando ela vem Olhar o Leon Ou quando eu vou pra Porto Alegre Que eu levo o Leon Comigo Cadê a Andressa? Ah gente, como é que eu vou saber onde é que tá a Andressa? Por que você não se considera mais pai do Arthur? Não me considero mais pai do Arthur? Mas eu não sou pai do Arthur Arthur tem pai Eu sou pai do Leon Pergunta que o Brasil quer saber Você e a Andressa estão em relacionamento aberto? Não, claro que não Eu não tô em relacionamento aberto com a Andressa A gente só tá se dando o bem Só isso, isso é bom ou é ruim? É bom, né? Moro em Serafina Correia Pertinho, adoraria te conhecer Eu já trabalhei aí em Serafina Correia Todo dia eu tava em Serafina Correia Não gosto daí Fica a 20km de Iguaporé Passei aí um ano e 10 meses Indo quase todo dia pra Serafina Correia Já sabe onde vai passar o Natal e o Ano Novo? Natal eu vou passar em Porto Alegre E o Ano Novo em Floripa Qual a sua comida preferida? Hum... Pizza e churrasco Não é uma pergunta Mas prefiro você com barba Eu também prefiro com barba Eu não tô mais acostumado a ficar sem barba Eu me acho muito estranho sem barba Mas hoje eu decidi tirar Mas me arrependi Qual o seu gosto pra filme? Eu gosto de filme de sobrevivência Tipo aqueles filmes de... Sobre náufrago Sobrevivência no mar Sobrevivência na floresta No gelo Esse tipo de filme, assim Amando o novo formato de responder por vídeo Adoramos as caixinhas Eu também tô gostando A primeira vez que eu faço caixinha com... Com as respostas por vídeo Com vídeo, né? Sempre fiz com texto Até que tô gostando Não precisa digitar É menos trabalhoso, assim Tem vontade de morar em outro estado País País Outro país Acho que não Na terra é tudo... Terra É tudo a mesma coisa Só que tem alguns lugares Que são mais seguros Com a paisagem mais bonita E tem outros lugares Que não Mas não é tudo a mesma coisa Não muda Drasticamente Nada Em outro estado Se eu pudesse escolher Eu moraria Acho que em Floripa Ou Goiânia Uma dessas duas cidades aí Gosto bastante de Goiânia E de Florianópolis Oi, Thiago Tu conhece Bagé? Conheço Bagé Eu já fui em Bagé Acho que umas duas ou três vezes Eu morava aí pertinho A 80 quilômetros de Bagé Eu morei três anos Na região Tem certeza que o Leão é filho da Andressa? Ele não tem nada dela Na certeza Certeza eu não tenho Se... Se ele é filho da Andressa Talvez ela precisasse fazer um... Um exame Pra confirmar isso Um DNA, né? Mas que ele é meu filho Ele é meu filho Agora filho dela Eu já não tenho tanta certeza Assim A cara nem treme Como é que faz pra cara tremer? Tremer por quê? Por que que minha cara devia tremer? Não entendi Entraria no reality a fazenda? Ah, não tem perfil pra participar de reality, não Não Não, não entraria Gostou do resultado do Botox? Gostei Só que eu acho que ainda vai fazer mais efeito Que eu acho que faz uns... Que dia que eu coloquei? Eu não lembro o dia Acho que faz uns 3 dias 4, 5 dias Não sei Sei que sumiu meus pés de galinha todinho Tem gente perguntando quantos anos eu tenho Tenho 39 anos Ah, vou até sorrir, ó Nenhum pé de galinha Aqui Daqui sumiu tudo É A testa já veio assim Ó Ainda movimento a testa um pouquinho Acho que eu vou ter que colocar mais um pouquinho na testa Por que anda com o semblante tão apagado? Algo aconteceu Perdeu sua luz e seu sorriso Não é gente Tem esse semblante Alegre Ou triste Eu não tenho muita alteração desse semblante Às vezes eu tô cansado Aí dá pra perceber Me olhando Que eu tô muito cansado E às vezes não Mas o semblante continuou o mesmo Não sei por que tão Perguntando isso Você é natural de onde com esse sotaque? Eu sou natural de São Luís No Maranhão Só que eu não tenho mais O sotaque de lá Eu já perdi muito Faz o que? Saí de lá em 2007 2017 23 Não 16 anos Que eu já saí de São Luís Nesses 16 anos Eu morei em Belo Horizonte Morei em Florianópolis E morei Em três cidades aqui no Rio Grande do Sul Aqui no Rio Grande do Sul Eu já tô há oito anos Morei sete anos em Belo Horizonte E um ano e meio em Floripa Então o meu sotaque É uma mistura de Todos esses lugares Cadê o Leãozinho? O Leãozinho já tá dormindo Que horas são Dez pras dez Acho que já faz uns Trinta minutos Que ele já tá dormindo É por isso que eu tô aqui Respondendo as perguntas De vocês Mas também tô querendo assistir um filme Se você fosse convidado Pra Casa da Barra Você iria? Casa da Barra Nunca ouvi falar Não sei nem o que que é isso Você é filho único? Não Eu tenho mais duas irmãs E eu sou o Caçula Achava que tu eras Bem alto Tipo um e oitenta Fiquei sabendo que não Parece ser Um homem grande Pois é, né? Tenho um e cinquenta e seis De altura E calço Trinta e três e trinta e quatro Quando eu vou comprar Tênis pra mim Eu tenho que comprar Em loja de criança Porque em loja de adulto É só a partir do trinta e quatro Não é pergunta Certeza que deve ter aquela pegada Para Andressa ser apaixonada, sim Hum...